Nós ficamos muito orgulhosos de ter a companhia de vocês para a luta que foi a resistência até 515 no ano passado. E para quem não acreditava em dança da chuva, ela resolveu naquele dia. E quero dizer a vocês que era preciso fazer um balanço do que foi essa batalha no ano passado, porque nós começamos ela no Carnaval de 2014, quando a gente bloqueou a pauta e 50 ruralistas perderam todos os ospos para os seus estados, por causa da nossa obstrução. E eles ficaram loucos da vida. Eram muito poucos, contra muitos. E, dali em diante, como era um ano eleitoral, nós conseguimos levar isso até o final, até o último dia. Que foi uma batalha que vocês travaram aqui, impedidos do lado de fora, violentados o seu direito de frequentar a casa do povo que não é do povo. Entende? Infelizmente. E mostrar que a luta vale a pena. Eu vou mostrar por quê. Nós coordenamos aqui uma luta contra o Código Florestal, num momento em que os ruralistas se organizaram. Eles se organizaram mesmo, foi no Código Florestal. Aí eles passaram a fazer essa frente, se reúnem em uma mansão aí no Lago Sul, planejam todas as atividades, toda a pauta do Congresso Nacional ali planejada, e eles estão tratando de negócios. Nós estamos tratando de floresta, de rio, de vida para os indígenas. Estamos tratando de que o povo brasileiro tem a qualidade de vida, e o Brasil que tem a maior reserva de água doce do planeta, a maior biodiversidade, as florestas 57% preservadas ainda, sejam das futuras gerações, dos indígenas e do povo brasileiro também. Naquela época, quando eles achavam que aqui todo mundo defendia anistiar os desmatadores, que é isso que foi feito, a Polícia de São Paulo fez uma pesquisa. 80% da população era contra as mudanças do Código Florestal. E aqui dentro, 80% dos deputados era a favor das mudanças do Código Florestal. Ou seja, eles estavam na contramão do povo. E, no entanto, eles continuam na sua ofensiva, porque nós estamos falando de poder econômico, nós estamos falando de motosserra, de agroexportação, de gente que prefere que os pastos tomem conta. E agora, por causa dos pastos e os 200 milhões de cabeças, está faltando água em São Paulo. Eles raparam todo, em torno das represas de São Paulo, do Cantareira, 70%. Mataram todas as nascentes. É só ver o filme que vai ser lançado aí, que é muito importante para a nossa luta, que é o Código das Águas, do Fernando Meirelles. Está sendo lançado em circuito de televisão. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, a luta indígena, a luta pela demarcação das terras indígenas, não são os ruralistas que vão dizer quem é índio e quem não é índio. Quem é índio, como disse o grande antropólogo brasileiro, é quem se garante, é vocês que se garantem. E quem é índio, quem é índio, quem se garante, e vocês serão responsáveis por melhorar a qualidade de vida de muito mais jeito do que se sabe. Quero finalizar com isso, sabe-se. Foi feita uma conferência no Peru agora, há pouco tempo, sobre as questões climáticas, e só as terras indígenas da Amazônia são responsáveis por 20% da produção de oxigênio do planeta. Do planeta, eles ainda querem invadir territórios. Então, nós entendemos que esta luta não é uma luta dos povos indígenas, só, é uma luta de todo o povo brasileiro e das gerações futuras. Nós temos que encarar essa bancada ruralista, fazer aqui uma guerra de guerrilha, fazer todo tipo de obstrução, trazer povo aqui para dentro e não deixar passar essa violência contra os povos indígenas e contra os futuros interesses do povo brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. Aplausos Obrigado.